Na Oa deriva No asfalto ou em alto mar Perigo, perigo Perdido no espaço sideral Apocalipse não A deriva Longe demais Destroços da nave mãe Na Oa deriva No asfalto ou em alto mar Perigo, perigo Perdido no espaço sideral Apocalipse não A deriva Longe demais Do cais do porto Tão perto do caos Meu coração é um porta-aviões Perdido no mar esperando alguém pousar O meu coração é um porto sem endereço incerto É o deserto em pleno mar O meu coração é um porta-aviões Perdido no mar esperando alguém pousar O meu coração é um porto sem endereço incerto É o deserto em pleno mar Na Oa deriva No asfalto ou em alto mar Perigo, perigo, perigo Perigo, perigo Perdido no espaço sideral O meu coração é um porta-aviões Perdido no mar esperando alguém pousar O meu coração é um porto sem endereço incerto O meu coração é um porto sem endereço incerto Em pleno mar Em pleno mar Obrigado Obrigado